Te Dei Te Dei Até Tua Atenção Te Dei Cuidados Tão Especiais Te Dei Teus Olhos Minhas Mãos Te Dei Meu Corpo Te Dei Meu Coração Porém Fiquei Atenar-lhe O Sexto Em Mar De Angus Tem Sozidão Se É Sempre Assim A Gente Chega De Alma Transparente Joga A Bela Se Limpo Como Eu Joguei Mas A Pessoa Traz Cartas Na Manga Leva E Ganha Um Jogo Que Não Mereceu Eu Vou Mudar Vou Liberar Meu Pensamento Aos Outros Vou Viver Assim Vou Assumir Uma Outra Postura Vou Viver Melhor Vou Pensar Mais Em Mim A Gente Chega De Alma Transparente Joga A Bela Se Limpo Como Eu Joguei Como Eu Joguei Mas A Pessoa Traz Cartas Na Manga Leva E Ganha Um Jogo E Não Mereceu Eu Vou Mudar Vou Liberar Meu Pensamento Aos Outros Vou Viver Assim Vou Assumir Uma Outra Postura Vou Viver Melhor Vou Pensar Mais Em Mim Você É A Maior Paixão Que Eu Tenho Em Minha Vida Quando Bateu Em Minha Porta Eu Mandei Entrar Como Se Fosse Um Passarinho Vervido No Espaço Abrindo O Ninho Dos Meus Braços Te Pandei Bolsa Assim Como Deus Criou Inverno E Primavera Ex Mulher E Homem A Bela E A Fera Criou O Meu Peito Só Pra Te Amar Assim Como Deus Criou Inverno E Primavera Ex Mulher E Homem A Bela E A Fera Ex Mulher E Homem A Bela E A Fera Ex Mulher E Homem A Bela E A Fera Criou O Meu Peito Só Pra Te Amar Tem Os Olhos Só Pra Vê-La O Meu Mundo Criou Vida Ao Conhecê-La Nos Meus Braços Quero Vê-La Fiz O Céu Pra Você Ser Minha Estrela Você É O Melhor Domingo De Sol E Camor Meus Braços Meus Braços A Viva Incendiando O Meu Corazão Seu Corpo Se Entranha No Meu Como Se Fosse A Vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão do mato Um tigre sem garras, um peixe risgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão do mato Um tigre sem garras, um peixe risgado A vida é pequena pra tanta paixão Tem os olhos, sobra vela O meu mundo, minha vida ao conhecê-la Nos meus braços, quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Água clara, pão cristalina Molhando a terra e sonhando a gente Eu menino e você menina Botões de rosas tão inocente Quando as flores do arco-í Que tava o céu enfeitando o dia Vinha um vento não sei de onde Daquele vento que assobia Ai, 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 doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho Quatro lados e um pensamento fria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Quando as flores da primavera Volviam os santos com seu perfume Vi o cravo brigar com a rosa E ficar doente só de ciúme Noite morna de lua cheia Viola em canto de violeiro Eu decidi você por volta Queremos ser meu amor primeiro Ai, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho A seu lado e um pensamento fria Ai, 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 a saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Ai, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho A seu lado e um pensamento fria Ai, ai, a saudade vai me levando Faça Tudo que eu pedi para você fazer Porque meu amor é sério Olhe bem que eu não nego Nada pra você Quero que você me mostre A força do seu louco amor Quero desvendar mistérios Sem rodeios ou temor Quero que você se jogue Que em minha cama seu lençol No fechar dos olhos Pra sua boca me beijar Deitado em seu corpo Quero ouvir seu sussurrar Deixe que eu prove de mansinho Do sabor do seu suor Não vá embora Não vá embora Não vá embora Não me faça assim Pois eu quero agora Seu amor pra mim Quero ser seu bom Sem lhe dividir O seu arpa todo Vai me destruir Quero que você me mostre a força do seu louco amor Quero desvendar mistérios sem rodeios ou temor Quero que você se jogue em minha cama sem lençol No fechar dos olhos pra sua boca me deixar Deitado em seu corpo quero ouvir seu sussurrar Deixe que eu prove de mansilho o sabor do seu suor Não vá embora Não me faça assim Pois eu quero agora Seu amor pra mim Quero ser seu dono Sem lhe dividir O seu arpa todo Vai me destruir Não Não, eu não posso culpar-te, se o meu coração, me apaixonou por ti. Não, eu não posso culpar-me, se esta imensa paixão, tomou conta de mim. Tu, pôs-te meu ombro amigo, e dividi contigo, as minhas amarguras. Eu, que fiz esse meu peito, o divã mais perfeito, as tuas desventuras. Não, não existe um culpado, porque simplesmente, esse amor nasceu. E tudo que sei, é que me perdi, que não vivo sem ti, e quero ser só Deus. Foi o nosso destino, temos seus amigos e amantes depois. E para ser sincero, ó meu grande amor, assim é bem melhor para nós dois. Não, não existe um culpado, porque simplesmente, esse amor nasceu. E tudo que sei, é que me perdi, que não vivo sem ti, e quero ser só Deus. Por ser sincero, ó meu grande amor, assim é bem melhor para nós dois. E tudo que sei, é que me perdi, que não vivo sem ti, e quero ser só Deus. E tudo que sei, é que me perdi, que não vivo sem ti, e quero ser só Deus. E tudo que sei, é que me perdi, que não vivo sem ti, e quero ser só Deus. Quando ele exala o cheiro do corpo De alguém que se ama e não se pode ver Mas pra meu castigo Esse teu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não me dão ao meu coração Mas pra meu castigo Esse teu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não engana ao meu coração Eu consigo até enganar a mim mesmo Eu consigo até enganar a mim mesmo Tudo acabou, agora não tem solução Nós vamos nos separar, nosso amor foi por a ilusão Vou me libertar, percebi que é melhor assim Ainda que eu venha a sofrer, por te amar e muito lhe querer Eu não posso sujeitar-me ao tempo de homem vacilando e fraco E com o outro dividiu você, por esse tempo todo sem nada saber Só hoje eu tenho certeza, não dava pra desconfiar O amor, o brilho é transparente, pra trazer pra gente um mundo de paz Você me veio, me esqueceu e me trocou por outro O desejo, o amor, a escuridão magoou meu pobre coração Eu não posso sujeitar-me ao tempo de homem vacilando e fraco E com o outro dividiu você, por esse tempo todo sem nada saber Só hoje eu tenho certeza, não dava pra desconfiar O amor, o brilho é transparente, pra trazer pra gente um mundo de paz Eu não posso sujeitar-me ao tempo de homem vacilando e fraco Eu já nem sei o que mais posso fazer Pra conseguir acabar com nossas brigas Mas vezes tenho que agir como criança Ou jamais terá sentido nossas vidas Nossos desejos se divergem firmamente Até mesmo no momento de amar Quando a procurar Quando a procuro você diz estar cansada Quando não quero você vem me procurar As vezes penso em deixar tudo de lado Mas tenho medo do que possa acontecer Junto a você sofremos as consequências Pior será você sem eu e eu sem você Temos um jeito diferente de querer Só nós sabemos cavalgar por essa estrada Se eu for embora vou sentir a sua falta Você também irá pedir a minha volta Chega de brigas, isso nunca leva a nada Nossos desejos se divergem firmamente Até mesmo no momento de amar Quando a procuro você diz estar cansada Quando não quero você vem me procurar As vezes penso em deixar tudo de lado Mas tenho medo do que possa acontecer Junto a você sofremos as consequências Pior será você sem eu e eu sem você Temos um jeito diferente de querer Só nós sabemos cavalgar por essa estrada Se eu for embora vou sentir a sua falta Você também irá pedir a minha volta Chega de brigas, isso nunca leva a nada Eu não sei Eu não sei Em quantas noites eu te desejei Em quantos quadros eu te desenhei Está desfazendo minha fantasia Eu não sei Se ainda sou mesmo sonhador Se ainda sou mesmo sonhador Se derrubar falar do meu amor Nas noites sem a sua companhia Meu amor Meu amor A solidão tomou conta de mim A emoção tão cedo teve fim O sonho mais bonito foi embora Meu amor Meu amor Meu amor Não sei se vou vencer essa paixão Preciso pedir trégua Meu coração E recatar de vez A minha vida Sem seu amor Me sinto Me sinto como um vento no deserto Que vaga procurando um lugar certo Enquanto sempre o ponto de chegada Sem seu amor Me sinto como um elo sem corrente Envolto tantas portas pela frente Nenhuma chave Nenhuma chave pra me libertar Meu amor A solidão A solidão tomou conta de mim A emoção tão cedo teve fim O sonho mais bonito foi embora Meu amor Não sei se vou vencer esta paixão Preciso pedir trégua Meu coração E recatar de vez A minha vida Sem seu amor Me sinto como um vento no deserto Me quadro procurando um lugar certo Buscando sempre o ponto de chegada Sem seu amor Sem seu amor Me sinto como um elo sem corrente Envolto tantas portas pela frente Nenhuma chave pra me libertar A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida De manhã De manhã De manhã já começa Em clima de festa O meu despertar Ela brinca comigo Impõe seu castigo Me faz delirar Ela nunca tem pressa Me domina e confessa Que eu sou a razão Que no fundo, no fundo Eu sou dono do mundo Do seu coração Quando ela me abraça O tempo não passa Nosso dia é caminho Ela te dá as regras Seu amor me entrega Vai me consumindo Nossos olhos tão versam Nossos corpos escutam O mesmo espaço De uma forma sensata E gentilizada No mesmo cansaço Me dá um beijo Me dá um beijo Que a nossa boca Me faz seu rinquedo Que beijo mais louca Me diz que o amor É a parte da história Que o autor não revela O tempo e a hora Se a gente dá certo Não é por acaso Somos flores que juntam Que enfeitam o vaso Somos partes iguais De uma mesma emoção Somos dois dependentes Da mesma paixão Me dá um beijo Me abraça a boca Me faz seu rinquedo Que beijo mais conta Me diz que o amor É a parte da história Que o autor não revela O tempo e a hora Se a gente dá certo Não é por acaso Somos flores que juntam Se enfeitam o vaso Somos partes iguais De uma mesma emoção Somos dois dependentes Da mesma paixão De uma mesma Que o autor não revela É a parte da história Talvez que o autor não revela Amanhã, quando eu me refizer Deste seu abandono Quando não mais perder por você Tantas noites de sono No amanhã, há de ter outro dia Com mais sol e calor E há de ter outro alguém ao meu lado Que me dê mais calor Amanhã, quando a chuva passar Outro sol vai surgir Não se engane nem pense que eu Não irei mais sorrir Quem apanha assim tanto da vida Tem que um dia aprender Desta vez você foi o chicote E apanhei como um simples bichote Que apanhando aprendeu a bater Quero ver da agora em diante Quem te agrada todo instante Quando a vida disser não Quero ver seu embaraço Não achando outro palhaço E de ter tudo na mão Quero ver sua maidade Quando o vento dá saudade Valer como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia sua estrada Passar no meu coração Verá que quase do nada Verá que quase do nada Fiz um dia sua estrada Passar no meu coração Quero ser da agora em diante Quem te agrada todo instante Quando a vida disser não Quero ver seu embaraço Não achando outro palhaço E de ter tudo na mão Quero ver sua maidade Quando o vento dá saudade Valer como um furacão Verá que quase do nada Fiz um dia sua estrada Passar no meu coração Verá que quase do nada Fiz um dia sua estrada Passar no meu coração Passar no meu coração Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Venço até seus efeitos E o medo me faz lembrar Esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora Descama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em coito Que bate e desmonta Eu vejo até seus efeitos Eu vejo até seus efeitos Eu vejo até seus efeitos Estou vendo em seus olhos O que você tem pra me dizer Por isso não diga nada Pra não aumentar o meu poder Não é preciso palavras Quando seus olhos estão dizendo Que o nosso caso é passado E que para sempre estou desprezado E que não se importa se estou sofrendo Não tem alguém que não chora Quando vai embora Seu Deus é de amor Qualquer coração de aço Faça um adeus Vira mil pedaços E com o tempo morre de dor Parece que estou me vendo Sem rumo vagando pela vida Perdido completamente Bebendo todas pra te esquecer Por isso mesmo sofrendo Fico olhando nos olhos seus Despenso seus comentários Conheço, tenho vocabulários Que sempre termina em arde Não tem alguém que não chora Quando vai embora Seu Deus é de amor Qualquer coração de aço Faça um adeus Vira mil pedaços E com o tempo morre de dor 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 Nossos corpos se abraçam Se encontram, se acham com satisfação Nossos lábios se unem Nossos lábios se unem As curvas se unem Na mesma intenção Nossa pele adormece Os olhos amortecem Num longo suspiro Nossos lábios se unem Nossas vozes não saem E amamos ainda mais Num grande perigo Esse é o jeito puro e perfeito Para quem gosta Não tem cansaço Em nossos abraços Tudo é mais fácil Nada importa Nossas roupas se amassam Os cabelos embaraçam Mas ninguém reclama Não sabemos se a vida É curta ou comprida Quando a gente ama Por isso gostamos E aproveitamos Da forma perfeita Do amor reconheço E quando ofereço Ela diz que aceita Esse é o jeito puro e perfeito Para quem gosta Não tem cansaço Em nossos abraços Tudo é mais fácil Nada importa Quando foste embora Aguardei de lembrança Um vestido teu Sobre o travesseiro E dormi contigo Em meu pensamento Pela noite adentro Sentindo teu cheiro Uma hora dessas Qualquer solução Serve ao coração Que ama pra valer Até o vestido Até o vestido Traz tanto conforto Quando ele exala O cheiro do corpo Que alguém que se ama E não se pode ver Mandar meu casco Mandar meu casquinho Este teu vestido Também dá saudade Eu tento dizer Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano Ao meu coração Mas não é verdade Música Mas não é verdade Este teu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a vivência Porém não engano ao meu coração Eu precisava saber se é mesmo verdade o que vieram de ser Que vai me abandonar e que ao me deixar eu sei que vou sofrer Me acostumei com os teus gestos Se me deixar eu protesto Obedecendo o coração Eu preciso de você Para sempre me aquecer No inverno e no verão Eu lhe suplico querida Pois em toda minha vida Me dediquei o meu amor Lutei contra a regra do jogo Sendo sempre o seu gobo E o meu saldo foi a dor Eu precisava saber se é mesmo verdade O que vieram dizer Que vai me abandonar E que ao me deixar eu sei que vou sofrer Me acostumei com os teus gestos Se me deixar eu protesto Obedecendo o coração Eu preciso de você Para sempre me aquecer No inverno e no verão Eu lhe suplico querida Pois em toda minha vida Me dediquei o meu amor Mudei contra a regra do jogo Sendo sempre o seu gobo E o meu saldo foi a dor E o meu saldo foi a dor Só meios dias que vivemos um para o outro E no resumo eu descobri que foi tão pouco Nossos problemas superaram nossos sonhos E aquele amor que desejamos não soltemos cultivar Agora eu lhe pergunto o que fazer Se o que fizemos foi tão pouco por nós dois O que era hoje nós deixamos pro amanhã E o amanhã voamos deixando pra depois Finalmente chega a hora de decidir E não havendo mais resposta só resta a partir Você pro lado e eu tô correndo aos poucos Não fui eu e nem você quem quis assim Nesta vida nunca vem o viver de Deus Para nós quem define é o destino Enfraqueceu entre nós dois nossos carinhos Vá com Deus, siga com o outro seu caminho Finalmente chega a hora de decidir Nesta vida nunca vem o viver de Deus Finalmente chega a hora de decidir Finalmente chega a hora de decidir